O Reverse da marca Rodstack Quem já teve o Toca Fita sabe como era emocionante Vem ali acabar a música e vai querer clack e tocar tudo de novo O Pedrado Caluso toca tudo de novo São mais de 4 mil músicas Ambre para por ali Renan Felipe Monteiro, o Menino de Benigeiro, o Coelho O Toro Velho é carapona, a Fortaleza abriu a porta, foi embora Já roubou um pouco do mal aí, tá bonito demais Ai meu Deus do céu Descontrolou, sai de baixo, bicho é macho É, a Fortaleza sempre trazendo novos animais Olha a impulsão, olha a agachada que esse touro Tá na porta do brento, ele ir pra girar E depois ele toma mais impulso E puxa o cowboy pra frente, ó Uma cena que assusta a gente Mas acredito que nada de grave acontece com o cowboy É o esporte mais radical É as montarias, hein É o placar do juiz de bretti, já mostrando que a boiá tá tirando o pé do chão O 5.06, o Fábio Scherell entra junto com o touro pro lado esquerdo Mas o touro consegue desequilibrar Fazer com que as esporas saíssem do lugar Ele é um cowboy de porte grande Difícil de apoiar as esporas Não aproveitou o touro Não atinge o derrubo O ponteio de uma viola bem afilada Conheça a destreza do Cadilson E toda essa rapaziada E sempre no ato de bravura Sobre estudo de boiada A viola pode ir a bordar Olha aí É touro pesado demais Meu Deus do céu Alô, nosso ex-cowboy foi um dos destaques O destaque da noite de hoje Cláudson Rodolfo foi campeão no PBR Team Series nos Estados Unidos Bicampeão das sinais da equipe Rosetta Mas a imprevisibilidade do nosso esporte é essa O touro não lê nenhuma fivela de peão Entra na contramão e leva o cowboy de uma vez Na lateral, na posição, fora de domínio A supermãe A supermãe A supermãe A supermãe